Bom dia, meu povo, minha polva. Vamos fazer aqui uma continha? Tô com vontade de fazer uma continha. Vamos lá. Quinhentos e trinta e quatro, né? Dividido por dois... Vamos pôr por quatro, né? Vamos. Quatro, 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 quatro. Então, vamos lá. Cinco dividido por quatro. Só pode dar um, né? Ninguém é besta. Quatro vezes um. Quatro. Bota ele aqui, ó. Corta aqui. Vem pra cá, né? Pega esse sem vergonha e vem pra cá. Aí você vai fazer o quê? Pegar o cinco aqui, ó. Tira de cinco. Você tira quatro. Fica quanto? Só pode ficar um. Não fica mais de jeito nenhum. Você vai pegar o três aqui, ó. E lasca ele aqui de baixo. Bota esse três aqui. Fica aqui, filho de uma égua. Aí você vai fazer o quê? Pega esse três. Agora vai dividir pra quatro pessoas. Quanto dá? Quanto dá? Faça quantas se quiser. Então, você vai pegar quatro aqui, ó. Aí você vai botar... Vamos pôr. Vamos pôr pro três pra ver que bicho dá. Três vezes quatro. Doze. Tá vendo? Deu bem pertinho? Bem pertinho. Aí você vai botar o quê? Três pra cá, ó. Aí você vai pegar aquele doze lá que você fez aqui. Esse doze. Lasca ele aqui de baixo, ó. Bem de baixo aqui. Doze aqui, ó. Corta no meio. Dá aí um traço aqui, ó. Um tai. Aí você vai pegar três menos dois. Vai um, né? E um menos um? Nada. Não tem mais do que isso. Homem. Aí você vai pegar o quê? Pega o quatro que sobrou. Sobrou quatro aqui? Lasca ele aqui, ó. Junto no um. Certo? Certo. Então, você vai fazer o quê? Quatorze por quatro. Quatorze por quatro vai dar quanto? Não pode dar quatro. Porque quatro vezes quatro é dezesseis. Certo? Aí vai passar. Então, vai ser três de novo, jumento. Três de novo. Você vai pegar esse doze de novo e lasca ele aqui debaixo do quatorze. Aqui, ó. Um. Aí você vai fazer o quê? Pegar quatro menos dois. Dois. E um menos dois? E um menos zero? Nada. Nunca vi nada, nada. O que acontece agora? Dois menos... Para dividir para quatro? Dá não. Dois para quatro não vai dar de jeito nenhum. Lasca um zero aqui, ó. Lascou zero? Lasquei. Então, agora vai dar. Então, vinte, né? Vinte dividido para quatro vai dar quanto? Cinco. Só pode dar cinco. Não dá mais do que isso? Cinco vezes quatro. Vinte. Pronto. Vinte, 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 vinte. Acabou-se, né? Se você botar o vinte aqui debaixo, ó. Vai dar o quê? Nada. Nada. Pronto. Então, o valor é esse aqui, ó. A continha certinha, tá vendo? Cento e trinta e trinta e três ponto cinco. Esse é o valor. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê lá, coisa e tal. Então, você vai fazer... Quer saber se vai dar esse valor? Você vai pegar aqui, ó. Cento e trinta e três ponto cinco vezes quatro. Quatro vezes cinco. Quatro vezes cinco. Quanto dá? Cinco vezes quatro. Vinte. É isso que faz assim? Acho que é, né? E três vezes quatro. Doze. Peraí, gente.